Notícias da Base com Fabrício Júnior O Tigre está na final do campeonato catarinense sub-20 de 2023 A vaga na decisão foi garantida no último sábado com os garotos carvoeiros vencendo a Chapecoense no estádio Heriberto Ilse pelo placar de 1 a 0 com o gol do atacante Peterson Com isso, o Cristiano enfrentará o Havaí na decisão do estadual Leão da Ilha que acabou eliminando o Joinville na semifinal será o adversário do Tigre nesta final de campeonato catarinense sub-20 Como o Havaí tem a melhor campanha na primeira fase da competição o segundo jogo será na ressacada o primeiro confronto no estádio Heriberto Ilse e o segundo na ressacada e agora fica aí uma situação que até então, pelo menos até ao meio-dia desta segunda-feira não foi definida, que é a data e também o horário deste primeiro jogo porque pela tabela o confronto seria no sábado, às 3 horas da tarde mas no sábado às 3h30 o Cristiano jogará pela Série B do Campeonato Brasileiro então não poderá ser neste horário no majestoso Conversei pela manhã com o Serginho Lopes, gerente da base Carfoeira que passou algumas situações e disse que este confronto pode ser até no domingo na parte da tarde, este domingo seria então a data inicial para este confronto ainda nada oficializado pela Federação Catarinense de Futebol Outras situações da base do Tigre também estão pendentes porque é o seguinte, no próximo fim de semana, no próximo sábado na tabela da Federação Catarinense de Futebol está marcado o retorno do Catarinense Sub-15 e Sub-17 Criciúma receberá o Brusque no CT Antenor Angelone só que no sábado também, no CT Antenor Angelone está confirmado a segunda rodada está confirmada aí do Campeonato Catarinense Feminino Criciúma que venceu em Jaraguá do Sul pelo placar de 5x0 na estreia joga no fim de semana contra o Fluminense de Joinville e agora então fica esta situação pendente algumas definições ainda a serem realizadas sobre este calendário o que sabemos é que teremos muita movimentação na base do Tigre e também no futebol feminino neste fim de semana aqui no sul do estado de Santa Catarina e claro que todas as novidades, qualquer situação nova qualquer a data que seja confirmada você fica sabendo aqui no Tabelando Notícias da Base com Fabrício Júnior Notícias da Base com Fabrício Júnior Notícias da Base com Fabrício Júnior Notícias da Base com Fabrício Júnior